Preparem o seu coração para o que vocês vão ouvir e acompanhar a partir de agora. Vem aí, direto do Bueno, distrito de Iraçuba, um dos maiores e melhores sanfoneiros de todo o Norte e Nordeste. Por que não dizer, de todo o Brasil. Receba com todo carinho ele, Joãozinho do Acordeon e o Forrozão, pé de Serra do Agreste ao vivo. Se inscreva no canal. 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 Música 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 Alô meu patrão Magno Bandeira, o homem da MB Produções. Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Gravação com qualidade É só do estúdio JC Gravações Alô galera boa do Bueno Um abraço, toda América Tá aí do Bueno Um abraço, toda América 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 Um abraço, toda América